Pronto, não precisa falar mais nada, você pode fazer inclusive o seguinte, pode passar na mente de cada Pokémon que está aqui nas Pokébolas e perguntar se eles querem sair ou ficar com a gente. Se algum falar que quer sair, eu liberto na hora. Eu já sei qual é a resposta. Vocês enganam, vocês manipulam, aproveitam da inocência e da ingenuidade deles, os Pokémons são naturalmente pacíficos, graças àquele Pokémon que estava com a amiga de vocês. Não, mentira, não são todos pacíficos não, tem uma tabela. São todos pacíficos, a não ser que o território seja invadido por humanos, buscando capturados, aprisionados, estarem e submeter às suas vontades. Olha só, Mewtwo, vocês disseram que estão do lado dos Pokémons, então eu posso tornar vocês Pokémons e todos nós seremos livres e juntos para lutar com os Pokémons ou contra os humanos. Não, eu prefiro lutar contra os humanos sendo quem eu sou, eu não quero ser submetido. Você não disse que era um Pokémon? Eu não disse agora que eu sou humano, eu disse quem eu sou. Eu quero lutar contra os humanos sendo quem eu sou, não quero mudar nada em mim para lutar contra os humanos, e não vou ser obrigado a isso. Só será questão de tempo até você ceder e corromper como todos os outros humanos cedem e corrompem quando mais velhos ficam. Ó, você é chato, hein? Você não viu o que o Inter falou? Falou meia hora aí sozinho? Você não estava escutando não, rapaz? Presta atenção. Escutei. Escutou nada? Escutei, mas não concordo. Se vocês tiverem intenção, virem Pokémons. Que virar Pokémons? Você está doido? Liberte seus Pokémons e eu tornarei vocês Pokémons. Não, não quero me tornar Pokémons. Assim como o humano virou Pokémon. Eu sou Pokémon já. Deixa disso. Eu posso tornar vocês Pokémons. O Inter, o Inter não. O Mewtwo, quem decide se eu sou Pokémon humano sou eu, você não tem nada a ver com isso. Então, já que vocês não querem virar Pokémons, não querem libertar todos os Pokémons. Peraí, peraí. Começarei a minha vingança contra a humanidade com vocês. Deixa eu te fazer uma pergunta meio idiota, mas que eu acho que você não está entendendo. Você é metade humano, metade Pokémon, não é não? E aí, você vai se matar? Então, pode começar se matando, então. Eu sou metade de você. Só metade. Rank é uns dois braços, uma perna, aí está tudo certo. No final, quando eu concluir meu propósito de vida, você é meio hipócrita, hein? Sem nem falar direito. Eu farei isso. Você também é humano. Vocês também são. Estão com Pokémons nas Pokébolas. Enquanto o Summer e o Inter estão falando com eles, eu solto meus Pokémons e deixo eles fazerem o que eles quiserem. Para mostrar para o Mewtwo que eu soltei, mas que eles ainda ficam do meu lado. Ah, eu sigo, eu sigo. É, eles estão tudo do seu lado mesmo, nenhum vai embora, ficam tudo olhando assim, depois olhando que Mewtwo... eles não escutam, né? Porque Mewtwo está falando na mente de vocês. É uma pergunta para os Pokémon agora, Mewtwo. Eu vou aproveitar o exemplo da Spring e vou soltar os meus também. Só que o Tyrogue eu seguro ele de ladinho, tá? Não deixa ele correr muito não, porque ele é meio bagunceiro. Beleza. Você solta os seus Pokémons, o Tyrogue. O Tyrogue já está assim, ó. Olha lá, você falou, eu aponto para o Tyrogue, você falou que eles são pacíficos, esse aqui é meio nervosinho, hein? Desde que eu encontrei ele, é assim, ó, revoltado. Igual você. Você vê que ele está apontando para o Mewtwo e fazendo gestos. Calma, Tyrogue, calma, deixa para depois. A gente está tentando conversar com ele pacificamente. Você quer uma prova maior, Mewtwo? Isso para mim não é prova nenhuma. Eu já disse que eles estão apetecendo vocês, porque vocês enganam. Não seja por isso. Eu quebro as Pokébolas então, em cada uma. Calma, calma. Não deixo. Não, pera aí, cara. A gente vende a Pokébola. Samir, toca a flauta. Vou tocar a flauta. Para que mesmo? Você quer que eu toque a flauta? É bom quando a gente lembra das coisas, né? Vou tocar a flauta. Toquei a flauta. Eu estou sem a flauta aqui, mas eu toco ainda. Cadê a minha flauta? O Neil lembra? Eu lembro. Cara, você vê que quando você começa a tocar a flauta, você vê que algo vem rompendo do teto. E você até tem que abriá-la aqui para sair do meio dos pedregulhos que vem para cima de tudo. Tá, Samir? Eu não sei se você lembra o que você está invocando aí. Não lembro. Não lembro. Mas eu sei. Eu estou procurando a imagem aqui para apresentar. Então, a gente está invocando uma pessoa pior que o Mewtwo que vai acabar com a gente, com o mundo e com ele. Não, brincadeira. Tudo bem, tudo bem. Lembrando que a gente está invocando o level 70. Então, eu estou feliz. Olha só nossos amigos. Eu não estou lembrado quem é não, mas é um amigo poderoso que está chegando. Fica de olho. É, assim, eu sei que, assim, caso seja a flauta do Ludi, vocês não tem como colocar Ludi. Então, eu acredito que é o Deox. Deox? Deox. Beleza, agora lembrei. Espera aí que eu estou procurando a imagem do Deox. Vou botar ele aqui, né? Eu vou pegar ali que ele vai ser mais rápido daqui. Enquanto ele está chegando, você está usando a armadura de humano, hein? Você quer continuar usando essa armadura de humano aí, Mewtwo? Ele olha para você e... É igual do Mega Man. Vai causar muitos danos arrancá-la a força de mim. Por isso que eu ainda não fiz isso. Não, a gente não precisa arrancar a força. A gente tira com jeito. Eu trouxe uma chave de fenda aqui. Ô, Neil. Oi. Pode ser. A guerra é de conhecimento geral? Qual da guerra? A guerra de canto? A guerra de monos e humanos. Cara, assim... No cenário Começa a tomar mais essa visão Por causa do próprio Mewtwo Então pra vocês estaria no início Porém essa guerra Acontece lá No continente de Nova mais especificamente Onde a equipe Plasma Quere fazer com que As pessoas não libertam Os pokémons Mas aí é coisa dos próprios humanos E lá a equipe vilã Tem intenção de Desarmar o povo Com seus pokémons para Tomar o novo Mas Uma guerra especifica entre humanidade E pokémons É mais por causa do Mewtwo Normalmente é ele que Inicia essas guerras Tem a guerra do pokémon XY Que é aquela marca Que destruiu a cidade Então ela é bem comum Para o pessoal de Carlos Vocês são de uma região distante E tem que rolar um teste De conhecimento do pokémon Porque é bem distante Pode Tirar aí um CD 100? Eu vou pedir um 100 Era mais Mas eu vou pedir um 100 Não, fala aí Quanto seria? Pode ver Pode ser Deixa eu ver aqui Seria 175 Por certo Então bora Eu só tenho que tirar 100 Tá Vá Foi bem alto Podia ter vindo crítico também Em 77 Você teria informação Cara Você consegue informações Até o Nova Então você sabe Dessa história de um Nova Mas não assim Que é para desarmar Mas existem humanos Que se passam por uma igreja Eles são tipo Se passam por clérigos Sacerdotes Que querem o bem Da humanidade Liberta aos pokémons Tá ligado? Para eles viverem Na natureza Pacificamente E não serem mais domesticados Existe uma equipe Essa parte aí É uma igreja São várias igrejas Em um Nova Que pregam essa religião Humanos Não pokémons Que pregam Religião É Não vai ajudar muito A gente podia ter um Ranger Na equipe Que usa aquela Canetinha Para fazer o círculo Em volta do pokémon Ô Mewtwo Mewtwo Olha só Vamos tentar arrancar armadura Eu sou um curandeiro Eu posso te curar Você vê que A história se acaba Quando o pokémon Que vocês chamam Surge Dos Quebrando o teto Porque ele vem Perfurando do céu Até o nível Inferior Da caverna Obrigado pelo Obrigado pelo raid Obrigado pelo raid Pode falar aí Eu estou pegando Os dados aqui Obrigado pelo raid Pessoal Sejam bem vindos aí Valeu Vricolata Laca Sejam bem vindos aí Cara Quando vocês Terminam de tocar A flauta O Mewtwo Fica esperando E dos céus Quebrando o teto Ali Rompe Esse pokémon Já conhecido Por vocês E o Deox Fala Vocês veem Que ele vem Até com uma Forma diferente Não é a forma Que vocês Libertaram ele E ele fala O que vocês desejam E aí ele percebe O Mewtwo Lá em cima No trono Enquanto ele aparece Ali nas escadarias Como um desafiante Ele Aí eu falo assim Olha só O meu amigo Deox Negócio é o seguinte Esse pokémon Que tá ali Que é metade humano Metade pokémon Ele tá querendo matar Todos os humanos E afastar os pokémons Dos humanos Criar uma confusão Danada Não quer tirar armadura Você vê que o Deox Nem deixa você Determinar Ele fala Não deixarei Que você mate Os humanos Especialmente Esses aqui Que são meus amigos Bom Fora Obrigado Deox Pela confiança Fora Fora você Aí eu vou jogar um caô Tá Tem os outros 50 treinadores Que a gente chamou Pra cá também Pessoal Tem insígnia alta Você vai ficar nessa Nessa pindaíba aí Ou Mewtwo Ou vai ficar de boa Ele olha E fala Você parece ser um pokémon Muito inteligente E forte Porque servia Os humanos Porque eu acredito Neles E como eu disse Especialmente Nesses aqui Que estão Na sua frente Deox É uma pena É uma pena Que pokémon Como você Tenha sido Domesticado Por humanos Nascemos Para viver Livres E vocês veem Que outros pokémons Ali vão surgindo Das laterais Com os olhos Brilhando Ao controle Vocês começam A ver o vidrinho Do Mewtwo Brilhar Uma Cozinha azulada Assim Celeste E os olhos Desses pokémons Também Brilhar Ali Vindo Em direção A vocês Calma aí Você está controlando Os pokémons Fazendo eles De zumbi É isso? Ele olha Para você E falando Não estou Estou apenas Me comunicando Com eles Por que você não Solta eles também? Eles estão soltos Estão soltos Nada O olho dele Está revirado Eu sei o que é melhor Para eles Você vê Que o Deox Parte para cima Parte para cima Do Mewtwo E vai começar A pancadaria Que vocês invocaram O Deox Você está entendendo Que é para impedir Esse pokémon De controlar os outros O Deox Pode arrancar a cabeça dele Cansei desse otário Beleza O Deox Vai enfrentar o Mewtwo Não Vou jogar os pokémon Tudo para enfrentar também E vou pedir Inclusive O Absalto Para atacar também Absalto Joga aí um dos seus 40 poderes Nele Vou falar qual agora Tenho vontade Deitar os comandos E a gente vai entrar aqui Em uma cena De combate Antes da gente Entrar em uma cena De combate Não posso deixar A solstícia Sem uma cena Então Vamos passar Para ela lá Eu travei Não Não estou vendo Ah tá Porque para mim O celular Tinha travado Beleza Solstícia Enquanto isso No centro Pokémon Você vê que Alguns treinadores Não deram Trela Mas os que ficaram Ainda estão lá Ouvindo sua história Lhe questionando Por curiosidade Para pegar você Na mentira Mas eles não conseguem Porque é uma informação Que realmente Não toma o acesso Deles E aí No meio Enquanto lá Acontece uma confusão Aqui no centro Pokémon Está prestes A acontecer Uma outra Confusão Qual Você vê As portas Do centro Pokémon Se abrirem E ninguém Surge Você não vê Ninguém Surgindo Até você Ouvir Uns pequenos Passos De um Pokémon Que causa Uma confusão Danada No centro Pokémon Surgindo Com um microfone Ou um pincel Com um microfone E cantando Diga aí Diga aí Eu saí correndo Também os ouvidos Protegei o ouvidos Bem de logia Ficou de certo Vamos ver Se você se protegeu Você tem que tirar De cinquenta e seis Para cima Para escapar Do sono Para rolar o que é Só um descer Para escapar Do sono É Nossa Crítico Beleza Você escapa Perfeitamente Junto com o peito No dia Porém A enfermeira Joy A Chance E os outros Treinadores Acabam caindo Do sono E você vai Correr para onde? Ah Para um lugar Que é lá dentro Que eu saiba Que é mais abafado Porque eu tenho que pegar Dos meus Pokémon Na Pokébola De um quarto Em algum lugar lá dentro Uma copa Alguma coca de café Alguma coisa assim Que eu sei que é mais abafado Assim Não é aberto Aí eu entro e tranco Beleza Você escapa E como tem muitos Treinadores E muitos caem Né Os NPCs facilmente Sempre caem Aí Quando ela capa Você vê que Muitos deles caem E ela não vai atrás De você Ela está ali Satisfeita Por muitos terem caído E aí ela Tira O bocal Ali Né E começa A fazer A A pilantragem Dela Vou dizer assim Sim Com o pessoal Enquanto você está Escondida Eu não estou esperando Ela terminar Você vai esperar É porque Minhas Pokébola Tava com a Com a coisa Tá então Demora Um bocado ali Tá bom E aí ela Ela sai Satisfeita Ela não sai tão Rabujeta Como das últimas Três vezes É pra todo mundo Dormir É E Ela vai embora Quando ela Vai embora Eu começo a jogar água Na cara do pessoal Depois acordar A água gelada Assim Da copa Eles vão acordando Só que Todos com O rosto Com aqueles gestos Obscenos Rabiscados Vários gestos Obcenos Agora vai estar pior Porque eu joguei água E vai estar manchando É Manchou Isso Manchou também A enfermeira Até a A chance Não escapou Tá Tudo que ela achou Dormindo Ela rabiscou Todo mundo Beleza Eu vou acordando Ali a galera Eu vou me preparar Pra pegar meus Pokébolas E vou Quando o pessoal Terminar de acordar Você pega As suas Pokébolas Começam a escurecer Aquelas nuvens escuras Começam a cobrir Por cima Do seu Pokémon E começa A chuviscar Quando eu vejo isso A chuva começa A cair levemente ali Quando eu vejo isso Partindo do princípio Que eu não sei Se isso afeta No sentido de favorecer A situação do meu tio Eu vou soltar o togepi Pra sair o sol Beleza Mas Considera que você saia E solta o togepi Porque dentro Não funciona Tem que estar Mudando Tem que sair Pra sair o sol Pra combater a nuvem Quando você Joga o togepi As nuvens Que estão sobre celulhas Ficando Num instante Evapora E elas somem De cima De celulha Mas agora Que você está fora Eu lhe peço Um teste Pronto e damos Por favor Mas eu vou Chamar ele de volta Como você já está alerta CD 57 É Aí eu já chamo ele De volta Pra não virar Acertão Assim Aquela coisa muito bizarra Oitenta Passou Você começa A perceber Que naquela Região Lá Na rock Túnel Você percebe Que lá Além de Estar escuro Você vê Relâmpagos Riscando Céus Porém Aí você fez Parar de chover Quer dizer O seu togepi Fez isso É Pro pessoal Saia de lá E ir pra caverna Se já chover Eles não vão querer ir Aí eu vou Vou reiterar ali Vou falar que eu estou indo Enfim Que até O céu está estranho Mas que agora Dá pra ir Então Eu não vou diminuir a dificuldade Porque você não tem um sucesso Você falhou no outro Então vou deixar você refazer Sua manipulação Pra ver se você consegue Arrancar Entre treinadores Pra ir com você Voltar lá Não 34 Mas se eles veem aquilo Eles veem Você vê como um sinal Para motivá-los Cara Eu vou ligar Pro seu carvalho E falar isso O que está rolando Pra ele mandar A galera Que sabe O que é o Mewtwo E Quem conhece Que assim A galera Mais alto nível Pra lá também Vamos fazer Você liga pra ele E ele atende Ele não demora Pra lhe atender Sua justiça Há quanto tempo O professor Carvalho Atende? Pois é professor Estou com um problema Aqui Estou ligando pro senhor Porque o senhor Conhece todo mundo O senhor é mais expert Nas situações De pokémon Daquela lambida Aí Ele se sente Com a bola toda É Aí O senhor não sabe O que aconteceu O pessoal Da minha equipe Eles estão numa caverna Ali Aquela caverna Ali e tal Mostro pra ele No mapa Certinho E lá tem o Mewtwo O que é o Mewtwo? O senhor não sabe O que é o Mewtwo? É um pokémon Procure aí Pro senhor ver Qual que é o Mewtwo Você vê que ele para Procura Nas anotações De pesquisa dele ali Ele não sabe O que é o Mew Mas o Mewtwo Eu não sei o que Não tem nada Eles pegaram Eles pegaram O Mew Eles fizeram Igual o Pitbull Eles pegaram o Mew E transformaram No Mewtwo Sabe Mas enfim É uma abordagem Experimental Mas o que fez isso? Ele começa Eu acho que foram Pessoas bem ruins Mas o senhor pode Chamar aquele seu amigo Que estava estudando Volps Para mim também Porque ele sabia Mais ou menos Dessas coisas Estranhas O Carmezinho Não Não era o Carmezinho Quem estava estudando As coisas estranhas Tinha outro Um outro Professor Por conta do Vulpix Que é para ver Qual que era A questão do Vulpix Por que ele mudava E tal Do tipo É o Carmezinho Ah então esquece Então esquece Não Mas então O senhor pode Chamar todo mundo Que o senhor conhece Para ir lá ver Essa curiosidade Pokémonística Já que o senhor Não conhece O senhor também Pode vir ver E tal Chamar os treinadores De alto calibre Eu acho que todo mundo Vai ficar bem Absorto Com essa situação Eu poderia até Mandar outros treinadores Porém Muitos treinadores Que eu conheço Aqui hoje São muito mais inexperientes Do que vocês Acho que vocês São os melhores Para resolver Eu acho Quanto mais melhor Principalmente Porque o meu tio Ele fala Na mente dos pokémons Também Ele tem Questões psíquicas Tem várias situações E ele quer Quer fazer Ele é contra os humanos Então quanto mais humano Melhor Eu acho Você vê que ele Olha assim Ele é um pouquinho Nervoso É o momento que eu posso fazer Se eu conseguir Entrar em contato Com eles Porque metade dos treinadores Que eu conheço Que eu estou citando Para você Que eu saiba Estão em virídia Resolvendo um outro problema Que vocês deixaram Lá para trás Consegue sim O senhor manda na lista De transmissão Do senhor Entendeu Para todo mundo E aí quem tiver por perto Quem conseguir Vai ouvir Tá bom Eu vou tentar E lhe ajudar Com isso Obrigada Nada E aí ele Mais alguma coisa Você realmente Não quer Que eu Faça uma chamada Tripla E chame o carnesinho Não Não vai precisar Não Pode deixar Eu me confundi E o Demonstru Está como Como é que ele Não está Causando confusão No meu laboratório Sempre Entendi Quando é que você Vai levar ele Né Ah Talvez quando eu resolver Essa questão aí Do pokémon Mais um motivo Para o senhor Me ajudar É mandar Todo mundo Que tiver disponível Entendeu Porque aí eu consigo Ir aí buscar ele Tá bom Tá certo Ele olha De canto de olho Então Tá bem Eu vou fazer isso Obrigada Tchau E aí ele Desliga a tela E desliga a ligação E aí você vê Que o Ludie Baby Vamos terminar Essa cena Ludie Baby Falando Sinto um Mal pressentimento Naquela região Que está Relampiando Sinto algo Me atraindo Para lá E a região É qual É a caverna É Porque é a região Da caverna Ali próximo Não é A caverna O mestre vai apontar De novo Aqui o local É a região Contrária É ali É aqui Que está Relampiando É lá na caverna Onde ele está Não É aqui Não estou vendo Não Cadê Ah tá No rock tunnel Né É Nessa região Porque ele está Aqui Né Aqui Aqui Isso É É Completamente Contrário Aí eu pergunto O que ele acha Que pode ser Eles devem Estar tentando Reproduzir A comunicação Do Mewtwo Eu acho Né A galera Do mal Você vê Que ele fala Bem assim Minha mãe Contava Uma história Para mim Sobre Os nossos Dever Hum E Ela sempre Diz Que quando O momento Chegasse Hum Ou que eu Crescesse Ia ser Como um imã Que o meu dever Ia me atrair Como um imã E caso Os pássaros Mas eu sou Ainda muito pequeno É Mas eu sinto Esse imã Me atrair E caso Os pássaros Trazesse Catástrofes Climáticas Em canto Ou em jotô Eu deveria ir Talvez esteja Relacionado A um deles Os pássaros Lendares Mas você pode fazer O que? Você ainda é muito pequeno Você ainda não cresceu Eu só Não posso fazer nada Mas talvez Nós duas Juntos Possamos Fazer algo Contra o pássaro Contra o pássaro? Sim É o pássaro Que está causando Essa tempestade Naquela região Vou mandar uma mensagem No Pokédex Do pessoal Que eu estou Entrando para lá Então Vamos lá Então Tentar resolver Vou tentar te ajudar Tá Vou pegar meus pokémons Sim Você pega Seus pokémons E manda a mensagem É Eu vou trocar Eu acho que Vou trocar O O Meu Pikachu Pelo Demonsho Beleza Então Vamos rodar A porcentagem Aí 25 Para baixo Deu errado 75 Para cima A máquina De transferência Deu errado Você vê que ela Começa a falhar De novo E aí Pim Não está Não Eu tentei Qual é a mensagem Que você manda E quem lê Primeiro A sua mensagem Para quem Primeiramente Enviou Eu vou mandar Para os três Vou mandar Para todos Ao mesmo tempo Ao mesmo tempo Eu vou Digitar E vou encaminhar Para os três Então vai chegar Ao mesmo tempo E o que tem Na mensagem Escrito Eu vou mandar Assim Estou indo Para o Rock Túnel Aparentemente Lá tem outra Catástrofe Acontecendo O tempo Está ficando Está fechando O tempo Boa sorte E se eu Se fosse vocês Saia daí Também E sabe Eu vou pegar Os mentimentos E vou Para lá Que era só Enquanto tudo isso Começou Era de manhã Então tipo Está próximo Ao meio dia Era para estar Um solzão Repado No mínimo Vou pegar Uma sombrinha Então Tá bom Tranquilo Enquanto isso Voltamos Para os Poker Hodes Contra Me 2 A Fabiana Perguntou Se a mensagem Chegou para ela Chegou também Foi para todo mundo No caso É Acho que ela Encaminhou para todo mundo Então pessoal É o seguinte Vamos rolar Iniciativa Mas antes De rolar Iniciativa Todos vocês Inclusive Fabiane Israel E o Kenjiro Recebem A mensagem Da Sospícia Dizendo Exatamente O que ela Acabou de falar Antes de vocês Tomarem É Feito A batalha Tá Tudo bem Eu vou continuar aqui Por enquanto Esses pokémons Que estão vindo do lado São os que estão São os nossos São os que Não É os que estão Com os olhos Sendo controlados Azuis Lá Por me too Como vocês deduziram Oi Alguém está falando comigo Eu estou ouvindo um audio Lá longe Sou eu Então Eu queria falar aqui Que a Fabiane Invocou A verdade Um Crodile Que é aquele Vermelhinho Que era amigo Dela E eu também Gastei aqui Para invocar O High Horn Que nós Demos comida E eu prometi Voltar para ser Parceiro dele E ele aceitou Ah tá Já está tudo aqui Aqui não Falta um Não não Esses daí São os vilões Ah tá Eu vou jogar Frutinha para esses Pokémon que estão No canto aí Beleza Vamos fazer o seguinte Esses Pokémon que estão sendo controlados É sempre aquela demanda Que eu gosto de fazer Porque eu só boto três de referência Principalmente para vocês Mas considerem Que tem muito mais É que eu não encher A quantidade de Pokémon Ali sendo controlados Vocês sabem Que é uns Um Survivor Uma invasão Ali de todos os Pokémon Naquilo Da caverna Estão sendo Sob controle dele E aí eu boto Uma luta só Para representar Toda essa Essa pancadaria Geral Que está acontecendo E eu sempre Levo em consideração Até a gente Ter a ficha Dos fósseis Tá Queridos Pessoal do chat No ato 4 Eu sempre considero Que se vocês Vencerem O desafio Os players Os NPCs E toda a ajuda Que vocês pediram Pensem Que vocês só precisam Derrotar Um oponente Ok? Ok Então Como eu botei Os três aí Cada um escolhe um Para representar Ali a Quem quer enfrentar O Raiden Quem quer enfrentar O Golem Quem quer enfrentar O Snorlax E a gente Faz a pancadaria Ali Final Da Do desenrolar E claro Sobre a batalha Do Deoxy Do V2 Vocês vão saber No final Mas tem muita coisa Para acontecer É de perder O Raiden Que está chegando Ah tá No caso Então a gente Vai lutar Contra esses Que estão vindo Do lado Porque eu pensei Em enfrentar O V2 Também Ah e é Com você Mas tipo assim Eu posso Garantir Que tipo Tá bem Parendo Se você entrar Eu Se você Fala assim Não Deixa os outros Dois Lutar Com dois E um Lutar com um Ou os dois Enfrentar os três E tipo Pende mais Para a vitória Do Deoxy Você com Abisol Ou você Pode deixar O Abisol Lutando Com o Deoxy E aí Você enfrenta um Aí É Sua preferência Só Você vai dizer Como é Não Vou deixar O Abisol Deoxy Lutando Já vai Pender Para o lado De vocês Abisol Deoxy Já pende Porque O Deoxy Não pode Dar comandos Então Então Vou deixar O Deoxy Lutando Contra Mewtwo Mas É Eu não sei Se eu boto Algum outro Pokémon Meu também Ah Não sei Tinha Da vontade Eu vou perguntar Para o Thiago Vocês vão botar Mais algum Pokémon De vocês Para ajudar A lutar Contra Mewtwo Ou não Eu soltei Todos Meus Todos Contra Mewtwo Era Para Comprovar Que a gente Não estava fazendo Mal E nem nada Da cabeça Eu estou tudo Se eu colocar Na Pokébola Ele quer saber Para enfrentar O Mewtwo Ah não Para salvar É o Monkey Não Mas não Para enfrentar O Mewtwo Para enfrentar O Mewtwo Você vai botar Algum É Só o Mewtwo Pera Eu fiquei meio Confuso Com a pergunta Você quer Colocar Algum Pokémon Para enfrentar O Mewtwo Ah não Ah tá Beleza Você vai botar Algum Tiago Você vai botar Algum Tiago Não Dispenso Então vamos derrotar Esses que estão Vindo do lado Beleza Mas o Faça a interação Antes da gente Começar essa batalha Faça essa interação Com o Abyssal Como é o comando O que você fala Para ele Porque ele ficou De lutar Ao seu lado E para ele lutar Sozinho Com o Deox Aí eu quero Uma interação Legal Para não acontecer Deixa eu pegar Deixa eu pegar a ficha Dele Aqui então Porque eu não sei Os comandos Você não precisa Comandar ele Eu quero saber A interação Eu falo O que você fala Para convencer ele De não seguir Suas ordens E seguir o Deox Tá Abyssal Ferrou Oi? Quer falar alguma coisa? Ferrou Só falar que ferrou Eu falo Ô Abyssal Eu tinha combinado Que nós lutaremos juntos Mas olha Olha o estado Daqueles pokémons ali Eles estão sendo Feitos de zumbis Pelo Pelo Mewtwo A gente vai tentar Neutralizar eles Sem machucá-los Para que eles Não matem Os nossos pokémons E nem se machuquem Então Siga o Deox Para derrotar o Mewtwo Aceite os comandos Dele por favor Cara Muito bom Precisa rolar Até então É convincente Logo porque Antes da gente Começar a cena Vocês veem Que o Visor do Mewtwo Começa a brilhar Onde deveria Ficar os olhos dele Naquele azul celeste E vocês veem Os olhos De todos os pokémons Seus De vocês Que estão do lado De fora Ficarem azul E aí Antes da gente Começar Agora eu quero Um discurso Para vocês Recuperarem A consciência Dos seus pokémons Enquanto isso Os outros Se aproximam Ameaçando A vida De cada um De vocês Vou começar Falando Vou falar Vou falar Com eles Os que estão Comigo Aqui no caso Alguns não estão Mais Eu falo Chansey Não caia nessa Ele está tentando Te enganar Ele vai Colocar você Contra os seus amigos Contra os outros Pokémons De forma De forma Violenta PJ Você já sofreu Muito Por problemas De combate E a gente Conseguiu te salvar Não deixe ele Fazer isso Com você Aí eu falo Também para Bendril Bendril Cuidado Ele está te dominando Veja só Resista Isso Tyrogue Eu acho que você Consegue resistir Sozinho Que você é muito Nervoso Mas caso você Não resista Não caia no papo Dele Ele está Olha lá Para os outros Pokémons E por último O Darlene Darlene Você está com a gente Desde o começo Não caia na tentação De Dos comandos Mentais dele Resista Fiz um por um Aqui Não precisava Um por um Mas beleza É Um Inter Eu faço mais simples Quando o Charmander O Charminion Na verdade Vem para cima de mim Eu deixo ele me bater Mas eu abraço ele E falo Eu falei que você Nunca mais ia passar por isso Ninguém ia bater em você Se você quer Me bater Eu deixo Mas eu quero que você Saiba que eu estou do seu lado Cara Os olhos podem brilhar Os olhos podem brilhar Na primeira Só no abraço seu E nas suas palavras Podem brilhar Você nem precisa Rodar Tá E aquilo ali Todos os outros Seus pokémons Vão confortando E tendo as memórias E terem seguido Você na jornada Que sempre você Colocou eles Acima dos próprios Amigos e humanos E todos eles ali Pela Seu ato com o Charmander Vai também Saindo do controle E seu Charmander Começa a evoluir Para Charminion Essa é a cena Spring Você por favor É no caso Eu já estava com Um monkey Que fica sempre Perto de mim E ele descontrolado Eu Já fico abraçando Abraçado com ele Mostrando que É Tipo lembrando ele Do que a gente passou Da derrota Que ele teve Mas que a gente conseguiu Dar a volta por cima E mostrando para os outros pokémons Também De como que a gente se conheceu Eu não sou boa em discurso Gente Desculpa Eu quase chorei Pokémon CD75 Para você trazer Seus pokémons De volta Ao seu controle Espera aí Que eu vou abrindo aqui Porque Enquanto isso Summer Seus pokémons Estão ali Sobre o controle Você começa a falar Eu também gostaria Que você rolasse Principalmente Por você ter salvado A vida do BJ Mesmo você tendo Tirado ela Mas você fez Uma puta quest Dobrou-se demais Para trazer de volta Eu vou considerar Essa vantagem Então Para você E porque você tem Uma afinidade também maior Eles vivem Como pokémons E não como humanos Eu vou tornar o teste Para você Um pouco mais fácil CD50 Porque É a sua habilidade De ser um Nascente De Viridia Da floresta Que lhe liga A todos os pokémons Tá E é qual É qual o atributo? Caramba Caiu um 100 Mas fez 68 Passou só Neste Eu estou descrevo É Empatia pokémon Empatia pokémon É Tá Eu tenho Não A minha Aqui está 20 Eu não sei Por que Empatia pokémon Está 20 Tá Quanto que eu tenho Que tirar 50 30 Passa 32 32 A rapa Boa Summer Você começa a contar E exatamente por causa dessa afinidade De sua habilidade Os pokémons lhe reconhecem De sua habilidade Descrito Por que O que é isso?